Música Aqui ao lado do cinegrafista Mário Carreiro Mário nos procurou aqui na sede do Iguadu.net e está pedindo aqui que seja feito alguma coisa sobre a denúncia que ele está fazendo e tortura Mário, está preocupado porque está parado? É Alex, estou sim, estou muito preocupado Vim aqui procurar o site aqui para pedir a vocês ajudam sobre essa questão que eu se encontro a parar nesse processo e que eu encontro uma situação prejudicada que eu sofri sobre tudo isso que aconteceu comigo naquele dia 25 de setembro terem me levado para aquele matagal o Joaquim do Pézão, o Joaquim do Marrom ele fez o que fizeram comigo fazia o que eu fiquei de joelho com o rebote montado na cabeça vendo o que eu passei e levaram tudo que é meu minhas fontes de trabalho que eu tinha minha mãe hoje paga dois empréstimos no banco por causa desse equipamento sem ter fundamento eu estou com prejuízo o processo não anda está parado na delegacia e eu queria pedir aqui através desse site o ato.neton ajuda para a justiça colocar esse processo para andar mover eu quero pedir justiça pelo que aconteceu comigo porque eu fui humilhado eu fui mal tratado e eu queria quem estivesse aqui vendo esse momento agora que eu estou aqui queria que vocês pudessem quem estivesse aí desse uma palavra por mim e sentisse na pele o que aconteceu comigo há um ano atrás dia 25 de setembro dia 25 de setembro